Até o próximo dia 20 de dezembro, entra na conta de muitos brasileiros a segunda parcela do 13º salário. E segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, 27% pretendem usar o recurso extra para economizar ou investir, outros 23% querem fazer compras de Natal e apenas 17% planejam pagar dívidas atrasadas. Aqui em Salvador, nem todo mundo sabe o que vai fazer com o dinheiro extra. Já sabe o que vai fazer com o 13º salário? Não, ainda. Não planejou nada? Não planejei nada ainda. Nem pagar dívida, guardar, comprar presente de Natal? Não, pagar dívida sim, que eu tenho a dívida, mas ainda não planejei fora isso. Não, não sei ainda não. Não planejou nada ainda? Não. Já sabe o que você vai fazer com o 13º salário? Não sei ainda. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o número de inadimplentes subiu em todo o país. Aproximadamente 63 milhões de brasileiros estão endividados, cerca de 41% da população adulta. Diante desta realidade, a economista da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Rosângela Conceição, aconselha a usar o 13º salário para quitar as dívidas. A primeira coisa que precisa ser feita é pagar essas dívidas, para que não haja um volume maior no próximo ano. É necessário reservar uma parte desta receita. Precisam pagar IPTU, seguros de carro e outras despesas que ocorrem no início do ano. Assim, quem está com as contas em dia, pode fazer como a Jociane e usar o 10º para as compras do Natal. Fazer compras com a filha. Gastar tudo com ela. Vai comprar o quê? Roupa, sapato, bolsa, tudo que tiver disponível. Que maravilha! Você sabia disso? Eu não estou sabendo agora. Eu não estou sabendo agora.